Falta de um cais de pesca e de condições para a conservação de pescado são alguns dos problemas que afetam os pescadores e peixeiras do interior de Santiago que pedem mais atenção do governo para o setor. No interior de Santiago, os pescadores e peixeiras reclamam da falta de materiais e deficiente condição de conservação de pescado. E segundo o presidente da Associação dos Pescadores e Peixeiras do Conselho de São Miguel e a presidente da Associação das Peixeiras da localidade de Rincão, em Santa Catarina, Zulmiro Oliveira, estes problemas têm condicionado o desenvolvimento da atividade na região. Ali normalmente o melhor problema que nós temos ali é que o problema de base é vontade de não ter um cais de pesca ali que nunca tem. Normalmente equipamento, por isso que normalmente é para quem está me orgulha. Às vezes é um fato, é de quatro, para se proteger, para se proteger, os corpos interagam, máscara, barbatana, luva, espingarda de mar, leite de mar, sensivelmente. O problema mais preocupante é que a máquina de gelo que não tem muito tempo para que a gente trabalha, não pega peixe, a gente não vem de mar tarde com peixe, a gente acaba para a estraga para morrer e nunca tem que acolher com o selo. A gente não compra gelo na casa que a gente tem, se a arca está fazendo gelo, a gente vende. Mas a vecina dura, como vem aqui, o outro vem na frente, já está, já cumpre, já não está, já gê. Peixeira, na nossa comunidade, existe muito problema. Como a de peixeira, que tem um rendimento, um rendimento fisicamente para isso. A peixeira precisa ser formada, para ter alguma formação. Como a de que se conserva as peixes, o lugar que se conserva as peixes, de acordo com o falado, tem que ter algumas empresas também para ajudar, para não ter um conhecimento. E a subida do preço dos combustíveis também afetou as classes. Goste, às vezes, quatro contras de gasolina, para não fazer pesca longe para morrer, é pouco. Não está subindo para cá, não está pescando na tiruca, não está pegando. Então, é longe que não está bem, igual se é motor de 15 que não tem, já está gastando, a gasolina já subiu, mas já quatro contras de que está chegando para não pescar mais. E quando o assunto é a segurança, o presidente da Associação dos Pescadores de Peixeiras, no Conselho de São Miguel, diz o seguinte. E assim acabamos de ver, e ouvir as preocupações dos pescadores e peixeiras das comunidades pescatórias aqui de Santiago Norte. Pescadores que pedem intervenção urgentes nas infraestruturas e também pedem mais meios para o exercício das suas funções. Com imagens de Carlos Dias, Angela Mendes, para a TCV.